Olá, vamos para mais uma aula de linguagem de programação Java. E nesta aula iremos falar sobre os arreis multidimensionais ou matrizes. Como vimos em aulas passadas, na programação de computadores, o tipo de dados de uma variável define os valores e as operações que poderão ser realizadas sobre elas. Quando declaramos uma variável do tipo int, float, double, char e boolean, é permitido somente o armazenamento de um único valor por vez. E é para agrupar e manipular diversos valores em uma mesma estrutura, devemos utilizar os tipos de dados estruturados, como por exemplo, os arreis. Assim como os vetores, as matrizes também são estruturas de dados que representam um conjunto de valores do mesmo tipo. Elas são referenciáveis pelo mesmo nome e, porém, neste caso, eles são individualizados entre si através de sua posição de linha e coluna dentro desse conjunto, o que chamamos de variáveis indexadas bidimensionais. De forma simples, uma matriz pode ser acessada por meio de seus índices. Neste caso, é preciso informar dois índices. Um que vai identificar a coluna e outro que vai identificar a linha. Neste exemplo que você está vendo, aqui temos a linha 1 e coluna 0. Ao identificarmos que queremos o elemento da linha 1 e coluna 0, ele vai retornar para nós o número 12. A linguagem de programação Java não suporta arreis multidimensionais diretamente, mas permite que o programador especifique os arreis unidimensionais, aqueles que possuem uma única dimensão, os vetores, como vimos na aula passada, cujos elementos também são arreis unidimensionais, alcançando assim o mesmo efeito. Na declaração de matrizes, devemos fornecer três informações. O nome da matriz, o número de linhas e colunas da matriz e o tipo de dado que será armazenado nessa matriz. Ao declararmos uma matriz, devemos seguir a seguinte sintaxe. Primeiramente, definimos o tipo de dado que será armazenado na matriz, logo em seguida o nome da matriz, definindo a dimensão dela, o número de linhas e colunas. Como em Java os arreis são objetos e devem ser considerados tipos por referência, portanto, devemos alocar a matriz na memória utilizando o sinal de igual, seguido de new, o tipo de dado que a matriz armazenará e o número de linhas e colunas dela. Vamos ver um exemplo de matriz de valores inteiros criada na linguagem Java. Primeiramente, definimos o tipo, neste caso, int. Definimos o nome da matriz, m. Colocamos que ela será de duas dimensões, ou seja, abrimos e fechamos o colchete duas vezes. Neste caso, primeiro vai definir o número de linhas e depois o número de colunas. E aí nós podemos inicializar essa matriz, já definindo o tamanho dela. Então aqui temos igual, new, int, que seria o tipo dela, e aí definimos o número de linhas e colunas. Caso você queira, a linguagem de programação Java permite a inicialização de arreis bidimensionais no momento da sua declaração. Para isso, basta definir os valores ao declarar a matriz. Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos uma matriz inteira e aí, ao declararmos ela, já podemos inicializar os valores. Então nós podemos colocar o igual, abrimos e fechamos chave e dentro dessa chave nós vamos definir os elementos dessa matriz. Neste caso aqui, nós teremos uma matriz 3x3. Então aqui, primeiro abrimos e fechamos a chave, colocamos lá 1, 2 e 3, que seria os elementos da primeira linha. E aí teremos aqui o elemento 1 da primeira coluna, 2 da segunda coluna e 3 da quarta coluna. Passamos então para a segunda linha. Aí devemos colocar vírgula e aí podemos escrever os elementos da próxima linha. Neste caso, 4, 5 e 6. E aí podemos colocar também da próxima linha, da terceira linha. Colocamos vírgula novamente, abrimos e fechamos chave e colocamos os elementos dela, 7, 8 e 9. Então podemos inicializar a nossa matriz já no momento da sua declaração. Essa declaração acima, ela equivale basicamente ao mostrado logo abaixo. Teríamos o que? M na posição 0 e 0, ou seja, coluna 0 e 0. Por que 0 e 0? Porque, como vimos na aula passada, um array sempre começa com o índice 0. Então teremos aqui 1, logo a seguir M, 0, 1, 2, M, 0, 2, 3 e assim por diante. Poderíamos também inicializar essa matriz dessa forma aqui. Na aula passada, vimos que para conhecer o tamanho de um vetor, utilizamos o método Length. Com a matriz, não é diferente. Também utilizamos o método Length para conhecer o seu tamanho, ou seja, os números de linha e colunas. Neste caso, para determinarmos o número de linha, fazemos da seguinte forma. Colocamos matriz, abrimos e fechamos o colchete, ponto Length. Estaremos pegando o número de linhas. Para pegar o número de colunas, nós iremos fazer da seguinte forma. Matriz, abrimos e fechamos o colchete e colocamos aqui a linha que queremos. Se queremos, por exemplo, pegar o número de colunas da linha 2, iríamos colocar aqui, ao invés de I, o 2. E aí podemos colocar ponto Length. Agora que vimos um exemplo de uma matriz com números de linhas e colunas iguais, vamos ver um exemplo de uma matriz de linhas com diferentes tamanhos. Para isso, devemos declarar primeiramente a nossa matriz. Então, aqui nós colocamos Int, o nome da matriz, abrimos o colchete duas vezes para determinar que ela é bidimensional, igual a NewInt, e aí definimos aqui o número de colunas e o número de linhas. Neste caso, eu quero uma matriz com duas linhas, porém, as colunas, elas sairão de tamanhos diferentes. Então, aqui nós não definimos o número de colunas, como você pode observar. Logo abaixo, nós vamos definir o número de colunas. Então, nós colocamos a nossa matriz, definimos a posição da nossa linha, como ela tem duas linhas, primeira posição, zero, igual a NewInt, e definimos agora aqui o tamanho da nossa coluna. Neste caso aqui, eu quero que a linha zero tenha cinco colunas. Então, eu coloco o número cinco. Logo abaixo, eu vou definir, então, a quantidade de colunas para a segunda linha. Então, eu coloco M1, que seria a segunda linha, é igual a NewInt 3. Então, definimos o quê? Que na linha 1, teremos três colunas. E para inicializar, faremos igual o exemplo anterior. Colocaremos lá, Int M, definimos que é uma matriz, é igual ao quê? Definimos, então, aqui a quantidade de linhas. Neste caso, eu tenho três linhas. E aí, em cada linha, eu vou definir a quantidade de colunas. Você pode observar que na linha 1, nós temos duas colunas, 1 e 2. Na linha 2, nós temos aqui cinco colunas, 4, 5, 6, 7 e 8. E na última linha, nós temos três colunas, 9, 10 e 11. Você também pode inicializar a sua matriz com linhas de diferentes tamanhos, fazendo dessa forma. Muito bem, agora que vimos como podemos criar arrays multidimensionais, vamos praticar, vamos criar um algoritmo que vai ter uma matriz 10x10 de números inteiros. Além da matriz, vamos criar uma estrutura que vai inserir os números dentro dela de forma aleatória. E, ao final, vamos imprimir estes números. Aqui eu já tenho o NetBeans aberto, e eu já criei aqui um arquivo Java. Esse arquivo Java, ele chama exemplo array bidimensional, e temos aqui o nosso método public static void main. Então, dentro desse método, nós vamos começar criando aqui o nosso algoritmo. Vamos definir primeiramente o número de linhas e colunas que essa matriz terá. Então, vamos fazer int número de linhas. Vou definir aqui que ela vai ter número 10 linhas. E vou colocar aqui int número colunas. Você poderia estar colocando aqui um número diferente de colunas, mas, nesse caso, vamos colocar 10 também. Agora, vamos criar a nossa matriz. Então, vamos fazer int, definimos o nome da nossa matriz. Nesse caso, eu vou colocar aqui matriz mesmo. Vou falar que ela vai ser bidimensional, por isso que eu vou colocar aqui duas vezes abrindo e fechando o colchete. Vou colocar igual a new int e vamos definir aqui o número de linhas e o número de colunas. Então, vamos colocar aqui número de linhas e número de colunas. Fazemos isso por quê? Para que a gente possa alocar essa matriz num espaço de memória dentro do nosso computador. Feito isso, vamos criar uma estrutura para que possamos inserir os nossos dados dentro da nossa matriz. Nós vimos na aula passada que, para inserir dados dentro de um vetor, é muito mais fácil nós utilizarmos uma estrutura de repetição, porque, senão, o nosso algoritmo seria um algoritmo muito grande, dependendo do tamanho daquele vetor. E aqui não foge a regra. Então, dependendo da nossa matriz, pode ser que a quantidade de linhas que teremos para inserir aqui individualmente em cada coluna, em cada linha, um valor, teria muito grande. Mas poderíamos estar fazendo isso colocando aqui matriz, e aí nós definimos o quê? A linha e a coluna onde eu quero inserir aquele valor. Então, aqui no caso, na linha 0, coluna 0, eu estaria inserindo o valor 12. E aí eu poderia, por exemplo, colocar aqui na linha 0, coluna 9, eu estaria inserindo aqui 30. Poderíamos fazer isso, mas já vimos que é inviável, porque o nosso código ficaria muito grande. Então, para isso, nós vamos fazer uma estrutura de repetição. Mas nesse caso, observe que a matriz possui duas dimensões. Então, nós vamos precisar fazer uma estrutura de repetição que vai percorrer as linhas da matriz e uma que vai percorrer as colunas da matriz. Então, primeiramente, vamos fazer uma estrutura que vai percorrer as linhas da matriz. Então, eu vou colocar aqui, int i começando do zero, porque já vimos que o nosso índice começa do zero, i menor ou igual ao quê? Ao número de linhas, porque nós temos ali já em cima. I mais, mais. Nesse caso aqui, ele vai estar o quê? Percorrendo as linhas. E logo em seguida, nós vamos fazer uma estrutura de repetição que vai percorrer as colunas. Então, vamos lá, a mesma forma, vou colocar aqui for int j igual a zero, j menor que agora o quê? O número de colunas. Então, acima eu tenho aqui que eu vou percorrer o número de linhas e abaixo eu vou percorrer o número de colunas. Vamos colocar aqui colunas. E agora sim, eu posso inserir as informações dentro da nossa matriz. Então, eu vou colocar lá, matriz, aí eu vou definir a posição. Então, aqui no caso, primeiro a linha e depois a coluna. Então, ele vai pegar lá, linha zero, coluna zero, linha zero, coluna um, linha zero, coluna dois, linha zero, coluna três, e assim por diante até o número máximo de colunas. Vamos colocar aqui int e eu vou usar aqui a classe math para que eu possa gerar os números aleatórios e inserir dentro da nossa matriz. Vou usar aqui um round para arredondar o valor que eu vou estar buscando aleatoriamente. E vamos lá, math.random. E aí, eu vou botar aqui vezes 9, só para a gente buscar os números aleatórios de 0 a 9. Feito isso, já criamos uma estrutura que ela vai inserir os números dentro da nossa matriz. Agora, vamos fazer uma estrutura que vai imprimir os valores da matriz. Da mesma forma que utilizamos duas estruturas de repetição para inserir os números dentro da matriz, também devemos utilizar duas estruturas para imprimir os valores dentro da matriz. Então, vamos fazer da mesma forma. Vou colocar aqui for int i de 0 e menor que o número de linhas e vou fazer a mesma coisa embaixo. For int j até o que? O j menor que o número de colunas. Então, aqui dentro do for, o que nós iremos fazer? Imprimir as nossas colunas. Então, vamos lá usar aqui o system.out.print. Neste caso, vamos usar o print. Por quê? Porque eu quero imprimir os valores um do lado do outro. Vou soltar aqui um espaço e vamos colocar aqui, ó, matriz. E aí, eu quero imprimir o quê? O i e o j. Então, eu quero imprimir a linha e a coluna. E logo abaixo aqui, vamos fazer também aqui, ó, system.out.print. E vamos dar um barra N só para que ele possa pular de linha logo após que acabou as colunas daquela linha. Vamos rodar aqui o nosso algoritmo e ver o resultado. Então, olha lá. Aqui nós temos uma matriz 10 por 10. Então, eu tenho aqui, ó, a nossa linha e as nossas colunas. Caso você queira, por exemplo, vamos diminuir aqui a nossa matriz, ó, uma matriz 5 por 5. Vamos ver o resultado. Run file. Temos lá uma matriz 5 por 5. Poderíamos estar fazendo também o quê? Uma matriz com 5 linhas e, por exemplo, 10 colunas. Vamos rodar aqui e ver o resultado. Olha só. Temos aqui uma matriz com 1, 2, 3, 4, 5 linhas e temos aqui 10 colunas. E é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e aprendido um pouquinho sobre matrizes e como implementá-la na linguagem Java. Um abraço e até a nossa próxima aula. Um abraço e até a próxima aula.